Olá, gente! Um beijo no coração de vocês. Bom dia, bom dia, Luiz Cairo. Bom dia, Cris. Bom dia, Pedro. Bom dia, Pedro. Bom dia, Pedro. Bom dia, ouvintes. Uma luz no coração de vocês. Bem grande. Bem grande. Uma luz brilhante que fortalece nossa mente, nosso coração. Vamos ajudar Rio Grande do Sul. Eu fiz um programa em 2021. Se vocês olharem no canal Cristina Cairo Oficial, no programa 079, eu estava explicando mais ou menos o que ia acontecer. E depois, agora, eu fiz um programa, um áudio, né? Que é no programa 127. Então, é bom dar uma revisada para quem precisa saber. Então, assim, o Brasil precisa de ajuda, mas é claro que ajuda material sempre ajuda. Tem que ser. Mas as tradições precisam ser mudadas. Frequências vibracionais de amor, de bondade, de união entre todos nós, precisa ser fortalecido. Porque a natureza sabe o que faz. Ela cobra, né? Cobra, mas ninguém tem culpa do que está acontecendo. Arregaçar as mangas e levar coisas para o Rio Grande do Sul não está sendo o suficiente. Por favor, se você acha que está sendo o suficiente o que estão mandando, não. É praticamente Rio Grande do Sul inteiro e precisam de ajuda. E vão precisar mais ainda depois que as águas abaixarem. Então, continue mandando coisas pelo correio. Seja a ração, que está uma dó desses animaizinhos, roupas, comida, tudo. Alimentos que sejam práticos, porque não tem onde cozinhar, né? Então, coisas práticas. Continue ajudando. Os voluntários que podem ir para lá, arregaça as mangas, pega um barco, nada, faz alguma coisa. E tem muita gente ajudando. Está emocionante de ver as pessoas unidas e mandando coisas e se deslocando para lá para ajudar. Então, Rio Grande do Sul, que Deus te abençoe. Levanta a cabeça, arregaça as mangas e vamos tocar aí para a gente se levantar tudo junto. Tá bom? Vamos lá, gente? Perfeito. Né? Vamos... É, porque o Uruguai também está tudo inundado lá do mesmo rio. Vamos lá, gente. A Vitória, ela pergunta o seguinte. O que que são pessoas que cutucam demais o rosto e ela mesma cutuca demais o rosto e ela não consegue parar? E aí fica cheio de mancha. Aí ela faz assim, como que eu vou parar? É uma espécie de compulsão. Isso se chama autoflagelação, né? Punir a si mesmo. Pode ser sentimento de culpa inconsciente, pode ser raiva de si mesmo por você não ter conhecimento, quem é você, o que você veio fazer na Terra. Por isso que eu perturbo todo mundo de fazer o mapa astrológico e o mapa numerológico. Que é para você saber pelo menos uma pequena direção na sua vida. Toda pessoa que se autoflagela tem gente que se corta, né? E fica arrancando pedacinhos do corpo. Isso tem a ver com uma infância que foram invadidos na privacidade, na intimidade. Então está na hora de fazer assim, uma constelação para perdoar a infância. Aí você vai parar de se autoflagelar. Tem muita gente que fica cutucando o rosto, tirando espinhas, fica tudo marcado. Então a gente sabe que as pessoas que têm espinhas, acnes, são pessoas com sentimento de raiva, de revolta contra o sistema, contra as regras familiares, contra as regras de governo, ou seja, não consegue ter paz de espírito. E às vezes não está na consciência. O autoconhecimento leva você a ter uma paz interior muito grande. E você vai ter tranquilidade. Você não vai mais arrancar pedaço de si mesmo. Que Deus te abençoe. Busca esse autoconhecimento para parar de se machucar, de se auto-violentar. Tá bom? Tira esse sentimento de culpa com psicólogos, com alguém que te dê uma informação sobre o que você passou na infância e como lidar com isso para que você tenha expansão da consciência. Tá bom? Então vamos lá. Agora nós temos aqui a Perezinha. E ela fala assim, Cris, a minha filhada teve melite transversal. Que é a inflamação aguda, aguda da medula. E também, geralmente a toráxica, lá atrás. E falam que é genética. E ela vem mais ou menos, às vezes pela esclerose múltipla, às vezes pela neuromielite, aqui ó, a mielite ótica. Às vezes vem pela inflamação, auto-imune e outras coisas. Vamos lá. Essas indicações aqui já mostram o que é medula. A medula representa a origem e os ancestrais. Um momento que a pessoa está com essa doença de melite transversal, veja, você não me disse a idade da sua filhada. Se ela tiver até 14 anos e meio, é papai ou mamãe que estão com este problema contra o próprio papai. Por quê? Doenças auto-imunes, né? Doenças transversais toráxicas que representam a carreira, o trabalho, o dinheiro. Então, ou a criança, se for criança, você disse a filhada, se for criança, está captando até zero, de zero a sete anos e meio, está captando a mamãe, com uma insatisfação muito grande na carreira, culpando os ancestrais, culpando a origem da família. E se for de sete e meio a quatorze e meio, o papai que está culpando, direto ou indiretamente, pessoas que não deixam ele ter a carreira dele, prosperidade e tudo. Porém, se tiver mais de 15 anos de idade, significa que essa pessoa mesmo, sem a frequência de mamãe e papai, está tendo muita raiva que, olha só, a toráxica lá atrás, ela tem a ver com o chakra cardíaco. Se você colocar um fiozinho imaginário no chakra cardíaco, ele vai sair aqui na toráxica. Uma pessoa que está magoada, está com raiva de trabalhar, trabalhar, trabalhar demais e nunca tem o que precisa financeiramente. Nunca sai exatamente como ela precisa. Então, ela está com o coração amargurado, com muita raiva. O chakra cardíaco está guardando situações que vai dar uma outra doença. Amar, perdoar, requer o conhecimento das leis do universo, que é causa e efeito, a lei do retorno, semelhante atrás semelhante, a lei da projeção, a lei do silêncio, a lei da doação, a lei do distanciamento. Essas leis, elas dão uma força muito grande, porque a gente acaba entendendo que nada acontece por acaso e ninguém é vítima de ninguém. É triste falar isso, mas se você está com esse problema, está na hora de você fazer uma constelação para o seu vovô e sua vovó, por parte da mamãe e por parte do papai. Eles estão mais perto, mais perto, lá atrás. Fazer para o papai, a mamãe e a constelação já ajuda, porque o papai representa todos os ancestrais e os descendentes homens. A mamãe representa todas as ancestrais e as descendentes mulheres. Então, você pode constelar vovô, vovó, ou constela só o papai e a mamãe. Conversa com o constelador que você precisa constelar, que você não quer esperar que venha a informação. Você fala, eu quero constelar papai e mamãe. Você vai descobrir muita coisa, vai chorar muito e vai começar a se libertar dessa revolta inconsciente contra o passado. Tá bom? Tem outra pergunta, né? Então, ela perguntou o que é morsicátio, em baratos nomes, né? Bucarum. Como curar? O que é esse nome esquisito, né? Morsicátio bucarum. Que é um negócio meio crônico de ficar mastigando por dentro a gengiva. Quando morde assim, dói pra caramba. Tem gente que fala assim, ah, é que eu emagreci e a pele ficou flácida e tudo que eu vou falar, fazer, eu mordo a boca e mordo a bochecha. Na verdade, tem um monte de gente gordinha que não emagreceu nada e morde a bochecha. Agora, a gente vai colocar o pensamento pra você entender o não verbal. Quando uma pessoa precisa dizer algo que vai causar uma situação terrível, ela morde a boca. É tipo assim, nossa, eu não vou falar. Por isso que ela tem aquela frase, mordeu a língua. É, mordeu a língua porque ia falar. E morder a bochecha significa um segredo de não considerar o que está acontecendo, não aceitar o que está... E a pessoa, ela tem uns movimentos com a bochecha, a parte interna, que ela não percebe que os dentes agarram ali. Não era pra isso. É uma tensão que acontece lá dentro e que ela vive tensa, desde a mandíbula. Porque ela nunca está se dando o direito de soltar as pessoas que a magoaram. Soltar e deixar ir algum problema, alguma situação. No momento em que você soltar, sua bochecha, ela não vai ficar em movimento, não vai inchar. Os seus dentes estarão em movimento normal e você não vai mais morder a bochecha, já que diz que é uma energia, é uma doença crônica. Mas é, toda vez que você é contra alguma coisa, já nem percebe. Isso já acontece em você há tanto tempo, porque você não é uma pessoa facinha, né? E você se morde. Você se dá uma mordida por dentro. É o caso daquela bochecha murcha, que o dela entra pra dentro? Às vezes tem gente que tem a bochecha murcha e não morde. E às vezes a pessoa está normal e morde. Já fizeram até autópsia pra saber. Autópsia não. Biópsia. Pra saber o que é isso e tal. No entanto, é um mecanismo do inconsciente. É um não verbal. Morder a boca é terrível. Morder a bochecha por dentro é dolorido demais. E como dói. E pior que depois, você sempre fica mordendo de novo no mesmo lugar. Sempre no mesmo lugar. Agora, se for do lado direito, é contra uma mulher. Se for contra o esquerdo, é contra um homem. Serenidade. Paz de espírito. Praticar meditação. Praticar uma yoga, um tai chi chuan. Fazer terapia com psicólogo ou psicanalista. Fazer outros trabalhos também que você quiser de outros terapeutas. Pra que você descubra em você que raiva é essa que não sai do teu coração. É uma raiva disfarçada. É uma raiva que você fica... Por que que eu não tomei uma atitude? Por que que eu deixei aquela pessoa fazer isso? Por que que toda hora eu vou falar e não posso? Veja. Todo mundo que sabe quem é e pra onde tá indo, não vai morder a bochecha. Não vai ter sérios problemas. Por quê? Tem tranquilidade pra dar tempo ao tempo ou pra falar o que pensa sem magoar ninguém. Tá? Vamos falar da agenda? É, vamos falar da agenda. Vamos explicar umas coisas aí. É, vamos lá. Obrigada. Em abril de dois mil e vinte e cinco estaremos na Califórnia... Não, na Flórida. É. Califórnia já foi. Orlando na Flórida. Orlando na Flórida, tá bom? Nos dias agora, esse próximo fim de semana, dias dezoito e dezenove de maio... Esse agora, daqui três dias. Esse agora, é. Esse daqui três dias. Estaremos em Criciúma, Santa Catarina, onde a Cris vai ministrar o curso de Linguagem do Corpo e os Mistérios do Universo. Sábado e domingo. Nesse evento, não tem palestra beneficente. Nos dias vinte e cinco e vinte e seis de maio, que é o outro final de semana, nós estaremos em Goiânia, tá? Lá em Goiás, onde também será ministrado o curso de Linguagem do Corpo e os Mistérios do Universo. No dia trinta e um de maio, em Braga, Portugal... Próximo ao Porto. É, próximo ao Porto. A Cris vai dar uma palestra beneficente, em prol de algumas entidades lá, né? E eu darei um curso de beizimento. Isso. Isso na sexta-feira, dia trinta e um. É. No dia um e dois, será o curso de Linguagem do Corpo e os Mistérios do Universo, lá em Braga, que fica ali na região do Porto, em Portugal, tá bom? É, nos dias oito e nove de junho, olha só, oito e nove de junho, a Cris vai dar um curso na escola dela, lá em São Paulo, aqui em São Paulo, que lá em São Paulo, é aqui, tá? Na Avenida Mariana, na Avenida Mariana, é, ou na Vila, é o convívio. Ah, é? A culpa é minha. Ela troca as palavras. Eu troco letras, tô trocando também. É, a Cris vai ministrar esse curso de Linguagem do Corpo e os Mistérios do Universo, nos mesmos moldes do que são feitos em outros estados. É sábado e domingo, das dez às dezoito horas. Às dezoito horas, somente presencial, viu gente? Linguagem do rosto, linguagem do corpo, é muito legal. E só presencial, tá bom? Bom, nos dias catorze de junho, haverá uma palestra beneficente, um quilo de alimento não perecível, em São José do Rio Preto, aqui no interior de São Paulo. Nos dias quinze e dezesseis, depois, né, assim está a sequência, o curso de Linguagem do Corpo e os Mistérios do Universo, lá em São José do Rio Preto. Gente, você sabe o que é osmose? É a convivência diária, aí a gente acaba pegando os moldes, as coisas, sabe? Você também se perde na rua, que nem eu? Não, ainda não. No dia dois de julho, começa o curso de Meditação, Cura e Ascensão. Que é o meu curso xodózinho. Isso, tem duração de quatro meses. Quatro meses, uma vez por semana, a gente trabalha mais prática do que teoria. Por isso que ele é somente presencial, esse curso. E quem quiser tirar a foto Kirlian antes do curso, uma semana antes, uns dias antes, para que você saiba como está. Terminando o curso, você pode tirar a foto Kirlian com a nossa querida Stefan, que é profissional disso, né, da foto Kirlian, para saber o que mudou no teu corpo, na tua alma, até obsessores se saíram ou não pela foto Kirlian. Então, a foto Kirlian, para quem não sabe, é a foto do seu campo áurico. Exatamente, o campo etérico. É, o campo etérico, que é feito pelos dedos da mão. Pelos dedinhos. Tá bom? No dia doze de julho, na sexta-feira, palestra beneficente em Curitiba, Paraná. Nos dias treze e quatorze, subsequentes de julho, curso de Linguagem do Corpo e os Mistérios do Universo, lá em Curitiba. Você sabe que tem gente que fala assim, ô Cris, o seu curso tem sempre o mesmo nome? É, mas é que, olha... Não tem um igual ao outro. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, eu não perdi a conta de quanto tempo eu participo com ela nesses cursos. Nunca é igual. Você pode ter o mesmo nome. Tem só o esqueleto, né, assim, as bases importantes. Eu não sei de onde sai tanta coisa aí dentro, sabe? Nossa, é meio punk. Nos dias vinte e vinte e um de julho, estaremos em Fortaleza, Ceará, que vai haver o curso de Linguagem do Corpo e os Mistérios do Universo. Agora, olha só, em agosto, começa a nova turma do curso de Psicanálise com Linguagem do Corpo na nossa escola. E esse curso terá duração de trinta meses. É online ou presencial? Então, eles vão falar lá para quem ligar. Porque agora começou um que é só... Qual que começou? É online ou presencial? Eu não lembro. Também não. Não é com a gente, tá? É com a escola. É com a escola. A gente só fala. E o site? Então, é o www.linguagendocorpo.com.br. E o telefone? É o 011-5574-9010. Isso. E o outro? Sim, é 011-508-389-48. Você viu como ela lembra? É claro. Mas, ó, tudo isso que eu falei aqui da agenda, você pode achar no nosso site, né? Que é o linguagendocorpo.com.br. Agendas. E lá tem a agenda interna, que são os eventos que são feitos dentro da escola. Tudo dividido por meses. E a agenda externa, que são por meses também. Então, tem as localidades, os estados, países. E tem também a loja virtual para você adquirir os meus livros na sua casa. Tem alguns livros que terminou o estoque, mas já está sendo providenciado, que é o livro da meditação e o poder dos gatos na cura da doença. E os nossos livros todos já estão em Portugal. Sim, já estão prontos. Para quem for fazer a palestra e os cursos lá, que foi pela Cairo Editora Publish. É, Cairo Publish da Irlanda, que é administrada pelos meus filhos. Já está lá, tudo prontinho. Tudo certinho. Só aguardando o povo. Graças a Deus. Graças a Deus. Gente, um beijo no coração de vocês e muita, muita seriedade para vocês encontrarem a paz profunda. Depende da sua quietude. Tira esses picos emocionais, por mais triste que esteja acontecendo os problemas, procura se controlar agora. Porque, como eu falei no outro programa, não é hora de pânico. É hora de trabalhar. É hora de arregaçar as mangas. E um ajuda o outro. Claro, e naqueles momentinhos ítimos, você pode até chorar, se emocionar. Mas na hora do pega mesmo, pega. Muita coisa. Deus não vai abandonar ninguém. Com certeza. Todo mundo vai se levantar e vai orar muito para aqueles que perderam pessoas amadas, seus animais. Vai tudo melhorar. Isso. Tá bom? Beijo para vocês. Obrigada. Paz profunda. Muito obrigado. A Vibe Mundial apresentou Programa.